Boa tarde, vamos retomar a pauta da terceira reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2019. Nós tínhamos interrompido a reunião na fase dos debates entre os diretores, então só recapitulando, na ocasião nos apegamos a um dispositivo, ao artigo 7, ao parágrafo 7 do artigo 8º do decreto 7246, essa redação do artigo 7 foi dada pelo decreto 9143, e o que estava em questão era se tinha que ser a necessidade do ato do ministro de Estado encaminhando os preços. Tínhamos recebido uma carta, um ofício do secretário executivo do Ministério. Então, vamos retomar a palavra com o relator. Não, perfeito. Durante a fase de discussão aqui, de debate, foi levantado pela diretora Elisa que o decreto prevê tacitamente que a indicação dos preços seria do ministro de Estado de Minas e Energia. Então, ato contínuo, nós fizemos uma discussão interna e suspendemos a reunião e pedimos, entramos em contato com a secretaria executiva do Ministério de Minas e Energia e recebemos o ofício 376 de 2019, assinado pelo ministro Bento Albuquerque. Após a, durante também a etapa de análise da documentação, em que pese termos recebido o ofício, verificamos aqui que pela portaria 67 do Ministério de Minas e Energia, de 1º de março de 2018, ela tem a delegação para a secretária executiva. E aí eu vou ler aqui o artigo 7º, que diz, fica delegado ao secretário executivo do Ministério de Minas e Energia a competência para definir, com base em estudos realizados pela EPE, os preços máximos das licitações para o atendimento aos mercados situados em sistemas isolados. Parágrafo único, as hipóteses de licitações com múltiplos lotes poderão ser definidos preços máximos distintos para cada lote. Então, acho que esse leilão tem duas ratificações. Então, acho que agora a gente consegue deliberar o tema. Foi indicado pelo ministro e, anteriormente, não havia nenhuma questão de legalidade da secretaria executiva ter mandado, uma vez que tinha uma portaria que previa a delegação para tal competência. Perfeito. Então, aqui nós estamos duplamente qualificados. Temos a portaria 67, que delega ao secretário executivo e temos o ato do ministro também, conforme estabelece a lei. Então, vou submeter a matéria à votação. Voto com o relator. Acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu aprovar a alteração do parâmetro de preço inicial do edital de leilão número 1 de 2019, leilão para suprimento a Boa Vista e localidades conectadas de 2019 e publicar o correspondente aviso de convocação nos termos da minuta anexa. Esse era o nosso único item inscrito na pauta extraordinária dessa tarde. Portanto, agradeço a atenção de todos, desejo boa tarde e declaro encerrada a terceira reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2019. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.